Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Eu tô aqui pra gravar uma resenha pra vocês de um perfume, tá? De um perfume similar, de um perfume contratipo, pra você que gosta de estar usando aí os melhores perfumes, né? Os cheiros dos franceses famosos, mas não tá gastando muito, né? Que a gente não podendo gastar muito, mas querendo tá cheirosa, né? Que ele não tá sempre elegante, cheirosa, perfumada, com cheiro de durabilidade, com cheiro, né, sofisticado, tá? E hoje eu tô aqui com essa resenha aqui, gente, do Flir Beauty, dessa marca aqui, gente, ó, Star Scent. E ela tem 100ml, tá? Esse perfume. A caixinha é assim, ó, linda, toda florida. E você pode encontrar na Senhor F Perfumes, eu vou deixar o contato aqui, tá, gente? Pra você estar entrando em contato, tá comprando seu perfume lá. Você vai ter um excelente atendimento, eles vêm muito embalados, você vai receber no conforto da sua casa, muito bem embalado, tá? Com muito cuidado e carinho que você merece. Você vai encontrar esses perfumes com preços maravilhosos, você vai receber no conforto da sua casa e vai ficar muito cheirosa, né? Ou cheiroso, porque tem masculino também, tá, gente? Tem vários, vários perfumes. Esse aqui é o similar do L'Avi S. Belly, tá, gente? É o Flir Beauty. Olha que lindo, gente. Ele tem essa tampa rosa. O borrifador é dourado. Ele é muito perfumado, gente. Eu vou passar as notas pra vocês. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Ele é um floral gourmet, tá, gente? E eu tô lendo, assim, as notas aqui na frente, tá, gente? Que eu coloquei aqui na minha TV pra eu poder estar vendo na internet. Então, gente, ele fala o seguinte. As notas de cabeça são cassis e pera. As notas de coração são íris, jasmin, flor de laranjeira. E as notas de fundo são patchouli, fava tonka, vanila e praliné, tá? São essas as notas do perfume. Então, ele é um floral frutado, né? Muito sofisticado. Gente, ele fica muito gostoso na minha pele. Eu amei. Ele fica muito bom. Ele exala muito e projeta também, gente. Por umas duas horas eu sinto ele projetando bem forte. Depois ele vai suavizando um pouco mais, né? Vai se misturando a nossa pele. Vai ficando mais rente a nossa pele. Pelo menos na minha pele, tá, gente? Mas vai ficando muito bom, muito bom. O cheiro fica na roupa e fica no nosso pensamento, né? É muito bom. É muito bom. Você fica assim... Nossa, muito cheiroso, gente. Muito gostoso mesmo. Maravilhoso. Foram mulheres sofisticadas, românticas. Mulheres atuais também, né? Que estão aí sempre vendo os lançamentos da perfumaria, né? É um perfume que não foi lançado há muito tempo. Foi lançado em 2012. Tá? Ele tem alguns anos só. Ele não é um perfume muito antigo. Então, ele é um perfume atual. Ele é um perfume da atualidade. Ele vem com essa pegada moderna, né? De floral frutado. Essa linha gourmet, né? Que está super em alta aí na perfumaria. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não esquece de dar um like. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui. Pra eu estar trazendo sempre esse tipo de resenha aqui pra vocês. E essas dicas valiosas. Como você economizar. Tá bonita. Se cuidar. Né? Bonita ou bonito. Se cuidar sem gastar muito, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui os contatos da Sr. F Perfumes. Pra vocês estarem comprando aí o seu perfume contratipo, tá? Do La Via SBL. Que é o Flair Bioti. Tá? Dessa marca aqui. O Star Scent. Lá tem diversos perfumes, tá? Diversos perfumes lá pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.